Olá, tudo bem com você? Feliz dia dos pais, né? Para todos os papais que nos assistem. Com os nomes já confirmados na corrida presidencial, entidades ligadas ao agro prepararam uma lista para entregar e orientar os candidatos. São metas e desafios para transformar o Brasil no maior produtor e exportador de alimentos do mundo. A lista foi apresentada essa semana durante um congresso organizado pela Associação Brasileira do Agronegócio. E o Eduardo Dyer esteve lá. Nessa 17ª edição do Congresso da BAG, o tema principal de debates foi exportar para sustentar. A importância das exportações para a economia nacional e como aumentar a participação dos nossos produtos do agro no mercado internacional extremamente disputado. Muito porque a exportação do agronegócio vem ganhando espaço cada vez mais na exportação brasileira. O ano passado foi perto de 96 bilhões de dólares ou 45% do total de exportação brasileira. Esse ano deve chegar próximo a 100. Então a gente estava na hora de tratar a estratégia para a gente continuar sustentável na exportação do agro. E aí, até por um pouco de sorte, toda essa movimentação geopolítica dos últimos meses entre China e Estados Unidos acabou, de alguma maneira, até dando mais relevância ainda ao tema. E aí nós ficamos com casa cheia hoje, que deixa todo mundo muito contente aqui na BAG. Representantes do governo, das várias entidades do agro, associações, sindicatos, líderes de empresa, diferentes setores políticos. O evento reuniu em São Paulo um volume de mais de 500 pessoas. Foi formalizado e apresentado pela primeira vez um documento criado na Exalc da USP e que foi entregue a todos os candidatos à presidência da República. Esse plano traz as metas para transformar o Brasil no maior e mais eficiente produtor de alimentos do mundo. Em todas as eleições anteriores e anos políticos como esse, nós trabalhamos planos de governo que foram entregues aos candidatos e ao presidente eleito. Qual foi o problema? Recebi um plano do agro, um plano do comércio, um plano da indústria, um plano do supermercado, um plano do avião. Recebi 50 planos. E até, às vezes, conflitantes. Então não dava nada para ninguém. Dessa vez, é um negócio diferente. Não é um plano de governo. É um plano de Estado, Edu. É um plano para 2030. Portanto, três governos. E que não é um plano para o agro. É um plano que transforma o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar. Vamos alimentar o mundo e, portanto, campeão mundial da paz. Porque não é uma paz onde não é fome. Então, esse plano incorpora questões macroeconômicas, como as reformas essenciais, tributária, presidenciária, política. Então é um plano muito abrangente. Será discutido agora com todos os candidatos à presidência da República. Roberto, é um plano suprapartidário. Ele atinge a qualquer um que seja possível candidato. E interinstitucional. Não é só da agricultura. A Fiesp está junto. A Única está junto. A gente tem uma visão meio de dicotomia rural e urbana. Você tem dito, sistematicamente, eu queria que você repetisse, essa dicotomia não faz muito sentido. Exatamente. Eu sou produtor rural. Quando eu planto uma semente, a semente foi gerada aonde? Não com ordem de pesquisa na universidade, que é o quê? Que é urbana. Eu planto com um trator, que é feito uma raiva urbana. Com um adubo, que é feito uma indústria urbana. Com um defensivo, que é urbano. O banco é urbano. O segurador é urbano. Tudo é urbano. A indústria de alimentos que eu vendo é urbana. A indústria de embalagem é urbana. O supermercado é urbano. Então, na verdade, não existe uma divisão entre urbano e rural. Para o Brasil ser campeão mundial de segurança alimentar, todos os brasileiros estarão juntos, urbanos e rurais. Então, a coroa de campeão será do povo brasileiro, e não do agricultor brasileiro. Somos parceiros, então. Para sempre. Com o alto acumulado em 44% no ano, o litro do leite atingiu o valor recorde no mês de julho, segundo o CPEA. O preço médio pago ao produtor foi de R$ 1,47, em sete estados. Esse preço é referente ao produto entregue em junho às indústrias. A alta no mês foi de 14% e foi impulsionada pela paralisação dos caminhoneiros, que reduziu os estoques nas indústrias, e também por causa do clima. A seca em grande parte do país afetou a qualidade das pastagens e reduziu a oferta. Se a gente pegar em algumas bacias, como São Paulo, Minas, Goiás, a produção vem caindo. E a retomada da captação da produção no sul do país tem ficado aquém do que a gente viu nos anos anteriores. Só para citar o número aqui, normalmente nesse período a gente já tinha uma recuperação da produção no sul do país, da ordem de 4%, 5%, pegando como exemplo o Rio Grande do Sul. E esse ano os incrementos tem ficado mais próximo de 1%, 2%. Então, a entre safra no Brasil Central e no Sudeste e esse incremento menor no sul do país em termos de produção, dando sustentação às cotações. Porém, como a gente falou, apesar de um preço subindo quase 30%, 35% no acumulado do ano, a gente tem um custo de produção hoje 10,5% maior. Então, essa margem, dependendo da estratégia, como é que foi a sua estratégia de compra do insumo, pode ter sido afetada ou não. Daqui para frente, tendência de continuar alto esse valor ou não? Começam as águas? No caso, no mercado do leite, até agosto, setembro, o mercado ainda firme. Talvez mais para setembro, já falando em manutenção dos preços do produtor. E a partir de setembro, outubro, começa a ganhar força safra. Vai depender de como é que vai vir a chuva, mas com a chuva e retomada da produção, a tendência é que os preços caiam a partir de setembro, outubro. Elas são maioria no país, têm vida média mais elevada que os homens e assumem cada vez mais responsabilidades na família, no trabalho, na cidade e no campo também. Os dados preliminares do Censo Agropecuário mostram a participação das mulheres no comando dos negócios rurais. O campo está ficando mais feminino. Dos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais que entraram na mostragem do IBGE, 18,6% são liderados por elas. São 945 mil mulheres. O percentual é pequeno, mas mostra um crescimento de 50% em quase 12 anos. Em 2006, elas representavam 12,7%. O novo levantamento incluiu também aquelas que se declararam co-diretoras, ou seja, com a participação direta ao lado da família, do marido. São mais 816 mil 926 mulheres. Imagine então como era tomar a frente dos negócios há 30, 40 anos. Ela nasceu numa família de produtores rurais, mas precisou se impor para ter voz e assumir a gestão da empresa rural. É a história que a gente confere agora no Agro por Elas. Eu me chamo Celie Weber Matei, sou casada, tenho três filhos e trabalho na empresa da família Seventes Weber, em Cochilha. Trabalho há 35 anos na empresa e entrei na função de responsabilidade técnica, administrativa e estou até hoje na empresa. Da história dos antigos, as mulheres realmente ficavam sem nada. Ela casava ou ela ficava na família solteira e também acabava sem nada. Ou ela casava e teria que depender do marido. Não participava da herança. Sempre dava-se um jeito de que a mulher... E eu acho que isso nos incentivou, eu e a minha irmã, a lutar por isso. Para mostrar que tu faz parte da família, que tu tem um direito, tem deveres, direitos e que isso é possível. Um pouco dessa força da minha mãe. Porque ela sempre colaborou muito com o meu pai, ajudou muito ele na parte da gestão, de verificar papéis. E também ela sempre produziu muita coisa dentro da chácara. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tinha todo esse potencial, mas, em função da educação dela, era submissa. E eu, como sou uma pessoa que já tinha essa visão da submissão e que eu sou mais inquieta, por mais que eu tenha casado e eu tenha um pouco dessa cultura, eu reagi. Eu lutei, eu acho que tem que lutar muito mesmo. Tem que ter bastante força. Tem cursos técnicos dentro da nossa empresa, tem bastante já na parte de desenvolvimento, parte técnica, trabalho. Mas eu estou cada vez lutando mais para que tenha a parte do desenvolvimento humano. Eu acredito que o funcionário se desenvolve, ele leva para o desenvolvimento familiar e a família desenvolve o filho e o filho e todo mundo desenvolve a comunidade. Puxar as mulheres para o desenvolvimento, assim, é meter a cara, conversar, trazer palestrante, fazer eventos para o desenvolvimento das pessoas e desenvolver seu olhar. É que você pode fazer diferente. Eu acredito que quando todos se desenvolvam, o negócio também se desenvolve. Mais alegria, mais contentamento, mais felicidade. Pensa assim, né? O AgroJornal fica por aqui. Eu desejo um feliz dia dos pais a todos, no campo, nas cidades, nas estradas. Obrigada pela sua companhia aqui no Brasil Caminhoneiro e acompanhe a gente também lá no YouTube, nesse endereço aqui, viu? Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra. Tchau! 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 Obrigado.